Oi galera, olhando o meu coração, estamos encerrando mais um vídeo nesse canal. Só entendo se um vídeo não é, mas vou tentar reaparecer aqui um pouquinho. É verdade, quer dizer, às vezes não. Hoje eu trago um vídeo de maquiagem, acho que é que não usava o vídeo de maquiagem por aqui, não é, gente? Andei em baixo, estava de baixo, estando tremendamente em alta por aqui. Mas é porque eu trabalhando, um correio e outra, e acabou ficando sem tempo. Vamos começar, gente, botando aqui a tiara, porque eu cortei a franja, né? Ainda que esse cabelo cresce, vai ser só sucesso. Então, esse tônico facial purifica a pele, vai rubiroso. Vamos ficar aqui, que vai panificar, já vai ajudar a limpar essa pelezinha. Vou tentar o corpo. Vou botar aqui no cantinho. Eu botei um espelho assim aqui, que ele tem a precisão. Aí eu vou ficar olhando um pouquinho pra lá, porque eu só luto. E ele tem 50 elétrons, 56 gramas. Não, não, isso dá tanta coisa que linda. Tá no fundo da unha. Aqui, aqui. Depois de cortar a pele, eu vou vir aplicando o prêmio da Ruby Rose. E espalhando todo o rosto, porque eu tenho muitos poros abertos. Aí eu vou espalhando pra pele ficar mais lisinha e uniforme, pra aplicar a base. É da Max Lowa. É normal, é 22. E vai ter essas olheiras. Porque, assim, vai ajudar um pouco mais na cobertura da base. Um pouquinho nessas espinhas. Porque vai ajudando a neutralizar, né? Essas imperfeições. Aí eu vou aplicar, né? Eu apliquei a base da Facta, que é base mate alta e alta cobertura. Depois fui misturei as duas bases, pra dar um tonzinho mais adequado pra um minuto de pele. Agora eu vou passar esse Lip Balm, que tá abuticado, pra exercer bem esses lábios. Na hora de aplicar o Bar de Rose, que é a cor amêndoa planta e o bumbum 10. Vou aplicar aqui pra iluminar. O bumbum tem um reclinador muito claro. E ele tem um fundo mais amarevadinho. Gente, foi fazer um reclinador que eu aprendi recentemente. E eu faço assim, né? Com o contorno. Com o contorno, né? Com o contorno que vocês vão usar, né? Se ele for contorno muito securo, tem problema nenhum. Tem problema com o contorno. Eu faço assim, né? E eu vou botar só um pouquinho aqui. Então, eu faço isso aqui. Eu vou botar só um pouquinho 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 aqui. Aqui na área que eu não me lembro. Eu vi no Lefi. Sei lá o nome agora, como é. Botai isso em se eu acho. Eu lembro. O que eu tô fazendo agora? Mas eu não sei do que não me fazia, não. Tem aqui a pli, parece. Agora que eu vou laminar, e aqui no contorno. E o nariz, que é isso, é o techo, e o espalhão, eu dou a espalhão aqui, o espalhão, e se vira a cifra chura. Ó o techo do sangue. aqui embaixo, no papo, que não tem, não me tia tensa, não tem, tá, 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 e vem o parâmetro do contorno, lembrando que esse contorno aqui é o cremoso, né, no corretivo, eu vou fazer um contorno com um pó, que eu gosto, mas pode não, né, eu vou aplicar esse contorno aqui, nesse, a gente toca um pouquinho dele, реalimenta com alivinha porque pode, aqui, pão alivinha, se feche, sim ao mesmo tempo a met birth.. A gente notou umas depois, lembrando, lembrando que a gente tinha de resgirir, Peguei o nariz e um pincel, só dou uma seguradinha assim, olha. Eu deixei ele um pouco mais curto. Da Glocks Me Blush Cores. Deve ter uma caidinha quebrou, mas vou picar esse aqui. É mais rosadão. Mas o pincel é pequeno. Eu comprei. Cuidado. Porque ele é pigmentado. Eu pego aqui na frente do contorno. Aqui. Da naquela cinturão, só. Bem de leve. Porque a gente não gosta dessas coisas. A gente gosta de coisa opaca. Bem opaca, mas que o chumado é feio. Um pouquinho da graça. É coisa de gente que gosta de mostrar o que quer ser sol. Prazer sol. Então, forma suave. Aplicando aqui. Aplicando aqui a base da sua gusina. A sua gusina. A sua gusina. A gente vai limpar. Aqui a gusina. Aqui a gusina. Aqui a gusina. A nariz. E a gusina. Mais uma hora. Vou utilizar essa paleta aqui. Assim, assim. Vou utilizar esse laranjinho aqui. Ah, não. Primeiramente, eu vou utilizar esse aqui. Uma esclarinha. E com esse laranjinho aqui. E esse aqui que eu vou utilizar. E esse aqui, número 12. eu vou ter um negócio lá perto do negócio tá aqui no fogo de lã acho que você é com um tamanho tá vendo aí que tá torto? Ai, mas tá torto dele mesmo ou não, ou não, mas eu acho que eu perdi, e te deixei da pele, te deixei da pele, te deixei se tem mais algum torto, isso aí tá certo, mas esse aqui e esse aqui, o que se acumulou com o produto, vamos acumular agora, esse clarinho, eu não sei se eu tive de corrida como eu acho que vai ficar, que é uma rosinha bem clarinha, mas vocês estão vendo que já mudou aqui a coisa da cólibra, né, tá bem bonitíssima, eu acho, eu vou clicar de sombra, nada, só pra ficar um tom aqui abaixo, um tom aqui, tá bom, mas agora eu vou pigmentar um pouco, mas depois eu vou esfumando, Aí eu vou somar um pouquinho de leve, mencionar que eu vou pigmentar, pra depois somar, que é mais fácil. O pigmento, o som, a gente vai aplicar esse mamão aqui, que é um mamão bem quente, um pouquinho abaixo dessa cor, um pouquinho acima desse laranja, até aqui, e abaixo dele, aqui em cima. Aqui, eu volto, e eu aplico aqui, assim. Vou pegar esse pincel feito, não é? Meleza. E as partes da onda. Aí eu vou aplicando aqui, aí, no final, pode posicionar. Me diga como você pôde. Nessa hora, eu fiquei irritada, porque a sombra preta não tava querendo fixar no olho. Então, eu optei por colocar a sombra marrom, esse marrom mais escuro, e esfumar. Aí começou a dar certo, porque senão não ia, não, viu? A sombra é boa, mas, porém, eu apliquei um, você diz, um endulidor, e deixei secar lá. Aí, como eu não sei, como eu não tava querendo mais fixar a sombra, porque já tem muito tempo que eu não utilizo essa paleta, vou ter que comprar até outra, porque eu acho que é bastante validar. Coisas da vida. Agora eu tô utilizando o gel delineador da Miss Lari. E uma coisa que eu tenho a dizer, que esse gel seca muito rápido, então, se você não tiver facilidade de aplicar e fazer gatinho, minha filha, eu tenho a minha dúvida, porque esse é trabalhoso, viu? Vocês vão ver que eu deu uma errada bem grande aqui nesse vídeo. Fiquem vendo, viu? Vou apertar aqui assim, né? Vou apertar um C, né? O C, né? Fiquem vendo ali. O C, né? Acilho. O C, N. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não coloco a jeitinha aqui, porque esse canto tem que ser carrado. Eu vou colocando aqui a barra no efeito. E vou colocar. Essa hora eu optei por retirar, onde eu tinha errado, e ia fazer essa área toda de novo. A vida não é fácil, minha filha. Vou colocar no fone, colo no selo, filha, eu amo. Essas cintilantes aqui, branquinhas. Eu vou colocar o bernudo, 216. Espreme, lavando com máscara de nutrição para os cílios. Eu ganhei, eu vou aplicar aqui, né? Para o tênis, cíliozinha, né? Já com esses cílios aqui da Miss Mário, que é um top coat, aplicado e com outra roupinha. Música